Rússia simula ataque nuclear na Europa com ongivas táticas durante exercício militar em Kaliningrado. Seria este o prelúdio de uma escalada ou apenas a manutenção da dissuasão de acordo com a visão russa? O exército russo realiza exercício militar em que simulam um ataque nuclear com ongivas táticas na Europa. Na última quinta-feira, soldados russos responsáveis por complexos de mísseis em Kaliningrado realizaram exercícios com sistemas Skander de acordo com informações divulgadas na mídia russa. Capazes de disparar mísseis de cruzeiro e balísticos, incluindo aqueles com uma ogiva nuclear tática, os Skander realizaram lançamentos em grupo em um dos campos de treinamento do enclave russo. Ogivas nucleares táticas possuem baixo rendimento e apenas efeitos locais, o que, de acordo com especialistas, aumenta o risco de uso. O alcance declarado dos Skanders é de cerca de 500 quilômetros, o que permitiria que eles, a partir da região de Kaliningrado, cubram o oeste da Ucrânia, Polônia, todos os países bálticos, até a Estônia, chegando também à Suécia e à Alemanha, incluindo Berlim. Os Estados Unidos, no entanto, acreditam que um dos mísseis do complexo, o 9M729, é capaz de voar muito mais longe, e este ameaça os países da Europa Ocidental. Sendo este o motivo pelo qual Washington se retirou em 2019 do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário e Curto, o qual tinha posto fim aos mísseis nucleares de curto e médio alcance na Europa, na segunda metade da década de 1980, quando um acordo foi assinado pelos líderes dos Estados Unidos e da então União Soviética. Os exercícios em Kaliningrado são os segundos deste mês, sendo que no início de maio, o Ministério da Defesa da Rússia também informou sobre exercícios com lançamentos destinados a aeródromos, acumulação de equipamentos e postos de comando de um inimigo simulado na Europa. E de acordo com informações divulgadas pelos militares, os soldados também realizaram um avanço encoberto, e ensaiaram a retirada dos Skanders de um ataque de retaliação que, segundo a ideia dos exercícios, também poderia ser nuclear. Após os lançamentos, as tripulações da frota do Báltico trabalharam ações nas condições de radiação e contaminação química da área. As forças nucleares da Rússia foram colocadas em alerta total em 24 de fevereiro, dia em que as tropas entraram na Ucrânia. Neste mesmo dia, Putin teria alertado países estrangeiros para uma interferência direta. Neste sentido, tais exercícios podem visar manter credíveis as palavras do presidente russo, pois de acordo com diversos especialistas, um envolvimento militar direto da OTAN, com uma escalada, muito provavelmente seria respondido pela Rússia com um ataque nuclear limitado, sendo que isso é algo previsto em sua doutrina nuclear, conforme já falamos em outro vídeo do canal. Apesar disso, na TV estatal russa predomina um tom belicioso, o qual parece apontar para um possível e iminente uso de capacidades nucleares contra os inimigos da Rússia, embora a maioria das análises seja cética quanto a esta possibilidade nas condições atuais. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo!